E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro. Ai meu Deus, eu tava conferindo minha câmera, né? Parei aqui pra gravar, eu vi que não tava gravando, falei uai. Ó, VUCA-S, meus primeiros 16km, tá vendo aqui ó, 16km, pouco né? Ó, 0km sem placa, cera no pneu. Vou ligar ela, hein, ó. Ei gente boa, hein? Deixa eu dar a setinha. Tô dando setinha aqui. Agora, é que não dá pra ver na câmera, porque a câmera tá num ângulo diferente, né? Que eu tô vendo pelo retrovisor. Então é por isso aí. Mas ó, agora eu já acostumei a andar com a moto, pessoal. E eu já percebi o seguinte, é muito fácil dirigir essa moto. É costume da custom, né? Como você não tem o hábito de andar em custom, a coisa muda um pouco. Tá maciando o motor, gente. Então eu não posso passar de 4.000 giro até os 350km. Não posso. Então eu fico policiando aqui. Aí tem um problema, né? Que eu já descobri. Como eu não posso passar do 4.000 giro até os próximos 350km, eu percebi que não vai ser tão problema assim. Então não é um problema. Por quê? Porque eu tenho a minha pegadinha de andar leve, então deu certo. Ai, Jesus. Olha só. Depois eu vou dar umas confirmadas nos vídeos, né? Porque agora tudo mudou, né? Até a frente da moto muda com a posição da câmera, né? Porque eu tô mais baixo. Então eu acho que assim tá legal também. Eu não vou precisar nem mexer na câmera, né? Então a moto tá de boa. Então é muito gostoso andar com essa moto, gente. Muito gostoso mesmo. É bem macia, né? É bem macia. Eu tô me sentindo muito bem na moto. Sabe, eu saí de uma Lander que o conforto é excepcional. E eu não posso reclamar daqui, não. Tá muito gostoso também. Muito bom mesmo. Muito bom. É diferente, né? Parece que eu tô num sofá. Ai, que gostoso, gente boa. Eu vou reto. Eu vou reto. Ó, não posso passar do 4.000 giro, hein? 4.000 giro, troquei de marcha. Então essa moto tem 6 marchas, ó. É muito legal. E agora que eu vou começar a ler o manual dela, ver as coisas, né? Por enquanto eu tô só curtindo. Hoje eu vou atrás do documento da moto. Vou dar entrada em tudo. Já deixar tudo preparado. Eu sei que não dá pra emplacar. Mas como tem um protocolo aí que o despachante tava me explicando. Ele falou, ó, pra motos, carros, né? Veículo zero. Existe aqui um procedimento. Você vai vir aqui, eu vou fazer toda a documentação. Vou aguardar o emplacamento. Aí ele disse que a partir de segunda-feira vai mudar as regras lá. Eu não sei, eu não lembro. Eu vou ter que me interar. Eu vou me interar, depois eu passo aqui no canal. Mas enfim, eu vou dar entrada. Com isso eu fico seguro. Se alguém me parar, eu vou falar, ó, tá aqui, ó. Tô com esse protocolo, tá tudo certo. Ninguém vai poder falar nada. Porque eu não tenho como emplacar, né? Mas eu já dei entrada. Eu não vou pagar a multa, não vou pagar nada. A entrada tem que dar, porque é tudo eletrônico, né? Não tem jeito. Alguém tá deixando pra não fazer, achando que é por causa da pandemia. Mas, ó, vai atrás de um despachante, porque não é bem assim. Você tem que dar a entrada das taxas, tudo. Porque você sabe como é que são essas coisas, né? Eles nunca querem perder nada, né? O pessoal não quer perder nada. Ele só quer ganhar. E o que eu fiquei, eu achei um absurdo. Eu tenho que pagar 110 reais por causa da placa nova, né? Isso é um absurdo. Ei, gente boa, mas é gostoso, hein? Eu tô me sentindo tão bem com essa moto. Tão bem. E, ó, deu certinho pra mim. A moto ficou o meu estilo, sabe? Estilo motoqueiros do bairro. Ai, Jesus. E, ó, o primeiro rolê. Primeiro rolê com a Vulcan S. Dia normal. Deixei meu filho no trabalho. Tô voltando pra casa pra mim começar o meu trabalho. Então, tô fazendo aquele rolêzinho de passeio diário, né? Do moto diário. Só que agora, de moto zero. Hã? Ei, gente boa, hein? Até 350 quilômetros andando nessa toadinha. Porque eu não vou poder esticar a moto, né? Esticar ela não posso. Tá valendo o manual ontem à noite? Tipo, duas horas da manhã? E tá escrito lá, ó, que é altamente recomendável que se siga o manual para evitar prejuízos graves no motor. Depois de um tempo de uso. Então, se tá escrito no manual, pra mim é lei. Então, eu vou obedecer aqui o giro. 4 mil giro até 350 quilômetros. Depois dos 350 aos 500, eu não posso passar dos 5 mil giro. Depois dos 500 aos 1.000, eu posso andar numa toada normal sem exagerar. E depois dos 1.000 quilômetros, eu tô livre pra andar até 190 quilômetros, se eu quiser. Como vocês conhecem o motoqueiro do bairro, vocês vão ver que isso não vai acontecer. Ai, gente boa. Nossa, que motão, hein? Ó, já andei 18 quilômetros. Deixa eu olhar aqui no retrovisor, que eu tô conversando. E sempre tem um cara que gosta de... Dar uma de louquinho, né? Então, você tem que ficar esperto. Ó, isso aqui tá batendo aqui, ó. Será que vai riscar? Hã? Será que vai riscar? Ai, ai, ai. Gente, é muito gostoso andar nessa moto. Muito, muito gostoso. Deixa eu pôr no ponto morto, porque assim eu não preciso ficar segurando na embreagem, né? Aí, ó. Pronto, agora solta a embreagem. É isso aí. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, minha câmera tava travando, né? Eu perdi vários vídeos, várias tomadas que eu fiz. Ela travava num determinado momento. Eu achei que era defeito da SJ, mas não é. O problema é que eu tinha um cartão classe 10 nela, que de repente ele começou... Ele fazer com que a câmera travasse. Provavelmente algum setor que não tá gravando mais da trilha dele lá. Aí eu falei, deixa eu pôr um outro cartão. Pus um outro cartão, Xing Ling, tá gravando agora. Esse vídeo tá sendo gravado num cartão Xing Ling. Isso não é bom, né, gente? Por quê? Porque a imagem fica meio granulada. Ele não tem a taxa de transferência ideal, né? Então eu vou ter que comprar outro cartão. Mas pra mim não perder minhas tomadas, eu tô gravando aqui mesmo. Então, se as minhas imagens não ficaram tão boas nessa tomada, é por causa disso, gente. Tá bom? Eu não posso esquecer do 4.000 giro. Tinha que ter um apitinho, né? Tipo assim, você liga um botãozinho amacinhando o motor. Não. Não precisa nem ligar o botãozinho. Toda moto tinha que vir assim, ó. É, revisão de 1.000. Então ela é computadorizada. Enquanto o marcador de quilometragem da moto, o odômetro, não chegar a 1.000, ela tá no sistema de amaciamento. Eu vou dar essa ideia pros caras que fazem moto. A moto tá no sistema de amaciamento. Ou seja, não chegou aos 1.000 km ainda. Então, o computador da moto tinha que fazer o seguinte. De 0 a 350 km, A hora que eu chegar no quarto giro, no 4.000 giro, ela começa a pitar. Aí eu não passo. Dos 350 aos 500 km, não pode passar dos 5.000 giro. Então se tentar o computador... Aí eu não passo. E assim vai, até chegar aos 1.000. Aí chegou nos 1.000, cancela a programação e a moto fica liberada. Olha que benção. Ia ajudar muito, hein? Mas ninguém pensa nisso, gente. Tem que ser o motoqueiro do bairro pra dar as ideias pra esses fabricantes aí, ó. Ai, Jesus. Mas é isso aí, galera. Meu celular tá tocando, mas não vou atender, não. Quem que vai me ligar 20 pras 8 da manhã? Ah, não. Não pode um negócio desse, entendeu? Não pode. Gente, que facilidade andar com essa moto. Muito tranquilo, muito gostoso. Eu já percebi que todas as marchas dela, independente se eu tô na primeira, na segunda, na terceira, ele retoma fácil a velocidade, fácil, fácil. Não tem aquela negócio de... Eu já percebi que aqui, por exemplo, você tá numa moto. Você tá com uma velocidade muito baixa, a moto começa a pular. Porque você tá numa marcha alta e ela começa a pular. Não existe isso aqui. Eu percebi. A não ser que você esteja 1 por hora, né? 10 por hora aí. Ela vai dar uns pulinhos mesmo. Porque você tá em terceira e não tem jeito. Mas no ritmo normal, ela vai. Ó, eu tô em terceira, 30 por hora. Podia estar em segunda. Mas se eu pôr o quarto, ó, ela vai. 30 por hora. Não tá tremendo. Olha aí, tá vendo? Que legal, gente, isso. Então eu vou deixar aqui em terceira. Será que é isso aqui que é o que eles falam de câmbio alongado? Eu não sei o que que é. Eu sou um motoqueiro do bairro que precisa se inteirar das informações de como funcionam as coisas. De moto, principalmente, né? Ai, manézinho. É isso aí, galera. Um rolêzinho rápido. Só o primeiro rolê de Vulcan, né? Ei, gente boa. Estamos chegando aqui. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!